A clínica Protera iniciou suas atividades em setembro de 2007, sendo uma clínica especializada em fisioterapia Pilates em Porto Alegre, composta por médicos e fisioterapeutas localizada no Mãe de Deus Center. A clínica foi planejada a fim de proporcionar conforto e bem-estar para os pacientes. Posicionada estrategicamente em uma posição que possibilita uma linda vista para o Guaíba, proporcionando linda iluminação natural e ambiente cuidadosamente climatizado para melhor receber os clientes. Alexandre Apel foi conhecer a Protera. Momento Saúde, Jornal do Consumidor. O apoio de Mãe de Deus Center e sua saúde num só local. Estou aqui no Mãe de Deus Center, na Protera, Centro de Reabilitação e Atividade Física. Uma de Deus Center e Soledade com Carlos Gomes. A Protera fica aqui na Torre Beta, Torre B, sala 809. Nós vamos conversar com a doutora Luane Patrícia Mazocchi Librelotto, que é fisioterapeuta e diretora clínica da Protera. Quais são os principais tratamentos que vocês oferecem aqui para os clientes de vocês, doutora? Bom, a gente trabalha na área de Ortopedia e Traumatologia. Então, abrange todos os casos, desde pé, tornozelo, coluna, joelho. Todas as áreas, nessa especialidade de Traumato-Ortopedia, a gente atende. Ou seja, pessoas que sofreram acidentes, fizeram cirurgias e precisam de recuperação. Sim, e prevenção também. Prevenção também? Explica um pouco mais para nós. Tem pacientes que são pré-operatórios, então a gente trata antes da cirurgia. Ou são idosos que também a gente faz prevenção de quedas, então faz tratamentos para evitar quedas com reforço muscular. Existe prevenção de queda? Existe. A gente faz prevenção com os idosos. Então, é feita uma avaliação. Nessa avaliação a gente vê qual é a necessidade do idoso, ou pode ser jovem também, em função de atividade física, corrida. E a gente vê qual é a maior necessidade. Se é mais alongamento, reforço muscular, ou é uma estabilização mesmo de grupos musculares. E aí a gente desenvolve todo um trabalho de reabilitação e prevenção. Muita gente diz que os tratamentos de fisioterapia são, às vezes, por vezes, muito lentos. Isso é mentira ou é verdade? Depende de caso a caso. Eu sempre coloco para o pessoal, para a nossa equipe, e também para os pacientes, o exemplo do atleta. O atleta tem uma recuperação mais rápida, porque ele faz uma frequência maior. Então, ele faz de manhã, de tarde, de noite e todos os dias. Então, isso a gente tenta reproduzir aqui na clínica. Então, a gente sempre pede para o paciente, quanto maior a sua frequência, mais rápido vai ser a sua resposta. Claro que cada organismo tende a ter uma resposta biológica. Uns são mais lentos, outros mais rápidos. Mas a gente preconiza a fisioterapia como uma medicação. Se você tem dor todo dia, a fisioterapia tem indicação todo dia também. E é a mesma coisa de reforço. Então, o atleta se recupera rápido, por que a gente não pode recuperar o nosso paciente aqui também? Depende da frequência que ele tem disponível para vir aqui e a gente conseguir fazer o tratamento. Só que, claro, depende. Se é uma cirurgia, que a gente sabe que vai demorar seis meses de reabilitação, isso o paciente já é previamente avisado pelo médico e pelo fisioterapeuta também. Que tipo de equipamentos vocês usam aqui? A gente está acostumado a vislumbrar a clínica de fisioterapia com aqueles aparelhos de eletroestimulação, etc. Existe alguma coisa mais nova nesse mercado? Ou isso continua muito tradicional? Existe, sim. Existe ainda a parte da eletroestimulação, mas existem algumas correntes diferentes. Mas, por exemplo? Já existiu corrente russa, aí saiu a corrente russa, daí agora tem outros tipos de estimulação que são os que a gente usa mais em atleta, que são aqueles menores, portáteis, que daí a pessoa pode levar, que aí estimula mais a fibra muscular para a contração e não para analgesia. Então, existem, sim, equipamentos novos com o mesmo objetivo que se tem dos equipamentos antigos. Mas, enfim, sempre com um adendo, por exemplo, portátil, que o atleta pode levar, ou que o próprio idoso pode comprar e ter em casa, com a orientação, claro, de como utilizar. O próprio laser também teve um avanço muito bom. O laser? O laser, sim. A gente tem hoje os lasers melhores, com os cabeçote maior do que se tinha antes, que são os importados. Então, teve bastante evolução na área da fisioterapia. E também na parte da cinésioterapia, que a gente chama que é essa parte mesmo de exercício. O exercício já só não fica mais aquela coisa cansativa de dobra, estica, normal. Então, já tem uma outra visão de exercício, de usar mais grupos musculares, de se usar outras partes do corpo para ajudar a estabilizar. Então, tudo isso deu uma modernizada na fisioterapia. Não fica tão chata a fisioterapia. Não fica aquela coisa comum. E o paciente também não fica desmotivado. A gente tenta sempre motivar com algo a mais. Muito bem. Olha, serviço para o nosso telespectador. A Protera, aqui no Mãe de Deus, Senta, Soledade com Carlos Gomes. Torre Beta, sala 809. Telefone é o 337-898-29. Está na tela. O horário de funcionamento da Protera, doutora? É das 8h às 20h. A gente não fecha meio-dia. Não fecha meio-dia. Das 8h às 20h, direto segunda a sexta. Isso, segunda a sexta. Quantos profissionais vocês têm aqui, doutora? A gente tem seis profissionais. Muito bem. Podemos mostrar a imagem lá de dentro? Claro, podemos, com certeza. Muito bem. Então, vamos lá. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia. Música Legenda Adriana Zanotto